O Vocação apresenta hoje a formação em Geografia, que envolve o estudo das manifestações naturais, da organização humana no espaço e do processamento de dados a respeito da realidade. Um curso múltiplo, que permite atuação tanto na sala de aula, quanto em outros setores do mercado de trabalho. Coloca esse curso aí no seu mapa e vem conferir mais esse episódio do Vocação. A Geografia é um ramo das ciências da Terra, que envolve a criação de mapas, estatísticas, estudo e planejamento do ambiente das cidades e do campo. O geógrafo precisa compreender a respeito da sociedade e do meio ambiente, para saber extrair dados que possam dar conta de estudar a organização espacial do ser urbano. Aqui na UFPR, o curso é estruturado em disciplinas comuns nos primeiros períodos. Elas servem para as duas modalidades de formação, que são o bacharelado e a licenciatura. Esse período comum dura dois anos. Depois, o estudante escolhe entre uma das modalidades e parte para as disciplinas específicas. Lembrando que a licenciatura é voltada para o ensino, e geralmente envolve atuação em sala de aula no ensino fundamental, médio e até mesmo universitário. Já no bacharelado, o foco são as diversas atuações profissionais no mercado de trabalho. A geografia é também um curso muito versátil e bastante amplo. Ela se divide em três grandes áreas. A geografia física, dedicada à descrição e estudo da natureza e suas formações. A geografia humana, que estuda as dinâmicas da natureza com relação às dinâmicas sociais relativas à ação do homem. E a geografia instrumental, que envolve o geoprocessamento, as tecnologias da imagem e a obtenção e processamento de dados para os mais variados fins. O curso de geografia é um curso muito amplo. O nome já diz, a gente vê desde fatores relacionados ao meio físico, passando para a sociedade e a interação dos dois. Ou seja, o meio físico e as disciplinas da área de solo, relevo, clima, biogeografia, hidrologia, coisas desse tipo. E passando pelas disciplinas das áreas, digamos assim, mais das ciências sociais. Então, a gente tem uma disciplina da área de agrária, urbana, cultural. Então, e a interação dos dois e a espacialização disso, que é feito pelas disciplinas da área que a gente chama de geotecnias ou instrumental. Só para você ter ideia de como a fabricação de um mapa pode ter várias utilizações, o professor Tony nos falou um pouco sobre as disciplinas de cartografia. Nós temos duas cartografias. Uma é uma cartografia introdutória, onde os alunos começam a entender como é que é uma projeção cartográfica, a questão de acurácia, que é o grau de precisão que essas coordenadas têm, como que a gente opera isso em software, em programas de computador, como que a gente coleta esses dados, características desses dados. Essa é a cartografia básica. No segundo momento, eles vão para a produção dos mapas temáticos, que é a cartografia temática. Depois, eles têm, ou mais ou menos ao mesmo tempo, onde se chama de sistema de informação geográfica, que é onde eles aprendem a colocar isso no computador, espacializar isso e analisar isso, fazer operações. Quando, por exemplo, você pede uma pizza, ou quando você pede um endereço, você tem um trajeto a ser feito, melhor trajeto. Então, eles aprendem a fazer melhor trajeto, aprendem a fazer análises espaciais, alimentar essa base de dados, jogar os dados no banco de dados, e fazer operações ali, cruzamento de camadas, por exemplo. Quando a gente fala de análise de risco, a gente está falando de um cruzamento de um monte de camadas. É um mapa geológico, é um mapa geomorfológico, é um mapa pedológico, é um mapa de ocupação humana, é um mapa de declividade. Então, cruza tudo isso e faz uma análise. Aqui é uma área de risco. Então, eles vão aprender isso lá em sistemas de informação geográfica. O processamento de dados para a criação de mapas tem uma aplicação direta no dia a dia. O professor dá exemplo de onde os estudantes que já passaram pelo curso estão atuando. Alguns dos nossos ex-alunos, eles optam por fazer também as disciplinas de topografia 1 e 2, e acabam trabalhando só com o levantamento mesmo topográfico. Então, é uma possibilidade. Outros vão trabalhar, por exemplo, em empresas de meio ambiente, produzindo mapas temáticos, fazendo análise de risco, fazendo EIA-RIMA, Estúdio de Impacto Ambiental. Trabalha com planejamento urbano, na COMEC. Vão dar assessoria ao pessoal para fazer essas análises de dados, fazer os mapas, os cartogramas. Outros vão tentar concursos, por exemplo, o IBGE, para trabalhar com o IBGE, análise de dados também, representação de dados, ou em outros órgãos públicos. Tem gente que trabalha no Ministério Público, dando assessoria nessa área de análise de dados espacial para o Ministério Público. Outros na Prefeitura, em Secretaria de Meio Ambiente, e outras empresas na área ambiental. Outra área de estudo da geografia que está em alta nesse momento são as mudanças climáticas. O curso permite que o estudante aprofunde seus conhecimentos sobre o assunto em espaços como o Laboclima, ligado a pesquisas em climatologia. A mudança climática, nós trabalhamos na perspectiva principalmente de como esses impactos vão afetar algumas populações, principalmente populações mais vulneráveis. Então, a geografia tem essa visão que, de certa forma, é holística no sentido de não só pensar os aspectos físicos da mudança do clima, mas também os impactos na área social, os aspectos sociais que estão envolvidos nesse processo. Nós tentamos sempre, na medida do possível, trabalhar com o que tem de mais atual, a questão da modelagem climática, relacionada a esses impactos, a questão do clima nas cidades, estudos de clima urbano, a relação de clima com a saúde. No nosso laboratório, no Laboclima, inclusive, a gente tem vários estudos que foram feitos relacionando algumas doenças com os aspectos climáticos, por exemplo, a dengue e algumas outras doenças respiratórias que têm com o clima um componente importante que a gente chama de condicionante socioambiental. Essas doenças têm outras variáveis importantes no processo, mas o clima, de certa forma, também é um controle. A dengue, por exemplo, é uma doença que nós temos muitas epidemias no Brasil, ela tem uma importância muito grande nas áreas que a gente chama de climas tropicais, onde ela se desenvolve melhor, então a gente também pode trabalhar o clima associado a essas componentes. Como já deu para perceber, ainda durante o curso, o estudante pode entrar em contato com a atuação profissional nas disciplinas de estágio, que podem ser realizados em vários lugares, como escolas, órgãos públicos e empresas privadas. No bacharelado, nós temos uma disciplina de estágio supervisionado, que os alunos fazem um estágio, uma disciplina de 180 horas, que ele faz em empresas ou órgãos públicos, no sentido de já estar se inteirando com a realidade profissional, assim como aqueles que estão optando pela licenciatura, fazem estágios nas escolas, por exemplo, e tem disciplinas como didática, como prática de ensino, no ensino fundamental, médio, que já procuram inserir o estudante nessa realidade, já no processo de formação dele. Mas mesmo no dia a dia da universidade, a realidade do estudante vai muito além da sala de aula. Viagens de campo proporcionam a imersão em realidades distintas, assim como eventos e laboratórios do curso oferecem oportunidades de colocar na prática o conhecimento aprendido em sala de aula. A gente tem inúmeros laboratórios, laboratórios tanto de cada área da geografia, dessas grandes áreas que já foram citadas, humana, física e instrumental. Nesses laboratórios são desenvolvidos projetos, pesquisas, grupos de estudo, daí direcionados, cada professor, por exemplo, pode fazer uma iniciação científica ou um projeto de iniciação à docência. Então tem toda essa possibilidade dos estudantes vivenciarem o ambiente universitário para além da sala de aula. Nos laboratórios, nos eventos, a gente teve agora a SBPC, por exemplo, uma reunião grande, um congresso grande, que aconteceu na UFPR. O ano passado, por exemplo, nós tivemos a organização, eu fui, inclusive, o organizador do Simpósio Nacional de Geografia Urbana, foi sediado aqui, que acontece a cada dois anos, é um simpósio nacional, né, que reúne cerca de 500 participantes e tal. Para conhecer um pouco mais sobre o curso, nada melhor que perguntar a quem já está estudando, né? E também, o que será que levou esse pessoal a fazer geografia? A minha mãe é uma professora, então eu tive um pouco de influência dela, né, e desde criança eu cresci com ela, corrigindo as coisas, e no colégio e no cursinho eu comecei a gostar mais ainda de geografia, e eu acho legal também que a geografia está um pouco em tudo, assim, então eu ainda estava indecisa do que eu queria, mas a geografia abrangia tudo, assim, então eu falei, acho que é isso que eu quero. Quando eu entrei, o primeiro ano, assim, eu fiquei um pouco apreensiva, pensei a necessidade de trocar de curso, muito porque você ainda não tem aquele contato tão grande com todas as áreas, né, se começa ali, eu principalmente tive mais interesse para a área mais física, mais instrumental, e o primeiro ano, às vezes, acabou sendo um pouco mais humano ali, acabei ficando em dúvida quanto a isso, né, mas aí, logo com o tempo, começando a estagiar, começando a ter contato com as outras frentes, já acabei me encontrando melhor no curso. Eu escolhi fazer geografia, que na época eu estava em dúvida entre fazer geografia ou geologia, aí por conta da versatilidade do curso, acabei escolhendo a geografia. No início foi um pouco diferente, né, sair do ensino médio para a graduação, mas com o tempo a gente vai pegando jeito, e vai pegando algumas matérias, vai pegando gosto, e vamos querendo nosso caminho na graduação. Quando se forma, o geógrafo tem várias possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. É o mais comum atuar na área de ensino, como professor de geografia, ele pode atuar também no setor privado, trabalhando principalmente com as áreas que são afetas a parte do meio ambiente, e também que o usam das geotecnologias, isso é bastante comum, e também nos setores estatais, né, então a gente tem alunos que são egressos nossos que trabalham em prefeituras, trabalham em agências, por exemplo, de águas, da parte ambiental dos municípios, da parte de planejamento, então é bem diverso. Nós conversamos com o Eduardo, que se formou em 2017, e cursou o mestrado na área. Hoje, ele atua como professor na rede pública de ensino, dando aula tanto no ensino fundamental, quanto no médio. Ele nos conta como é a sua experiência. Quando eu iniciei o curso, na verdade, a minha ideia, meu objetivo era me formar apenas no bacharelado, era trabalhar na parte técnica, como profissional geógrafo. Mas, a partir já do segundo ano, comecei a ter contato com as disciplinas do curso, principalmente disciplinas da licenciatura. Inclusive, eu participei de dois projetos durante a graduação, projetos relacionados à licenciatura, que é o projeto de expedições geográficas e o programa PIBID, que é a iniciação à docência. Então, eu fui para a sala de aula, conheci o ambiente escolar, a rotina de um professor como que é, e isso acabou me chamando bastante atenção e acabei optando por seguir a minha graduação focado mesmo na licenciatura. Quando eu entrei no curso, eu, assim, licenciatura era... Eu achei que eu nunca ia conseguir entrar numa sala de aula com 30, 35 alunos, mas a gente tem muitas disciplinas durante o curso que vão ajudando a gente. Tem a organização do trabalho pedagógico na escola, tem psicologia da educação, a didática, né, que vai mostrar como que a gente deve se comportar, numa sala de aula. Tem os estágios obrigatórios da licenciatura, então a gente já vai, durante a graduação, para a sala de aula. Então, tudo isso vai... Você vai se construindo ali durante a graduação. É importante ter essa pegada de estar sempre querendo aprender, porque isso se... Essa área, ela se renova muito. Sabe? Há 10 anos atrás, ninguém falava em drone. Há 5 anos atrás, a gente não tinha os equipamentos que a gente tem hoje. O software está sempre se atualizando, as metodologias de análise espacial estão sendo melhoradas. É um aprendizado constante, você vai estar o tempo todo ali tendo que aprender alguma coisa diferente. Não é assim, aprendi, agora parei, vou atuar, vou ficar 10 anos atuando e depois eu vou me renovar. Não. Sabe? Tem que ser uma busca constante por atualização, porque essa área pede isso. Fala-se muito que na escola a gente aprende sobre o nome dos rios ou a extensão desses rios ou os países, as capitais e tudo mais e um pouco de geopolítica. Mas aqui dentro da universidade você vai além disso. Na geografia a gente consegue trabalhar vários aspectos técnicos e teóricos relacionados a muitas áreas que têm relação com a geografia. A geografia conversa muito bem com a biologia, com a geologia, com a matemática, com a meteorologia, com a demografia. Então, desde as áreas mais físicas, também como as áreas humanas, a geografia tem uma boa relação e ela consegue trabalhar de forma conjunta com essas áreas. Os alunos têm que vir preparados para terem um conhecimento amplo no início. Passando essa fase, eles vão poder se identificar mais com uma área ou outra. Então, é preciso ter um pouco de paciência se efetivamente você gosta, para que você possa, ao longo da sua maturidade no curso, terminando o primeiro ano, para o segundo, começar a ver nexo entre essas disciplinas que inicialmente parecem que não têm conexão. A geografia possibilita que você atue em diferentes áreas, como eu falei. Mas, querendo ou não, você tem que saber lidar com todas, de certa forma. Então, até as disciplinas humanas, a parte física, a gente tem aula de topo, então, galera que às vezes vai encarar um cálculo mínimo, às vezes o pessoal não, prefere ir mais para a área humana, quem gosta, a parte cultural também, é bastante interessante. Então, eu acho que está disposto a experimentar tudo que a geografia tem para oferecer. Tchau,